Um menino caminhando pelo campo, só cuidando das ovelhas do seu pai Tive que a estatura, mas no rosto a formosura De alguém que Deus um dia iria osar Que tão simples era às vezes esquecido Parecia só mais um, a multidão Mas é assim que Deus escolhe, olha a oração do homem E declara sobre ele a sua unção Aleluia E então chegou Davi Deus mandou, pode mexer Porque Deus me atravessa Quando o ódio foi caindo Ao chão foi ferramando E o Jareu pregou E o Jareu pregou E quem é ungido, Deus não deixa desistir O amor de Deus Mas Deus saia de um poder cansado A igreja com estrela brilhando de novo Quem tem promessa Quem tem promessa, Deus não vai deixar morrer Se você já foi ungido Se você já foi ungido Então deixa Deus te usar Aleluia! Aleluia! Aleluia Aleluia! E quem é o digno, Deus não vai deixar seu nome. E quem é o digno, Deus não vai deixar seu nome. E quem é o digno, Deus não vai deixar seu nome. E quem é o digno, Deus não vai deixar seu nome. Se você já for ungido, então deixe...